Olha a água, olha a água, água geladinha, olha a água. Irmã, você podia me dar dinheiro pra gente ir no shopping, né? Moça. Oi, garotinha. Você pode comprar uma água pra me ajudar? Eu preciso muito da sua ajuda. Mas como que eu posso te ajudar? Sabe o que que é, moça? Eu passei o dia todo vendendo água. Daí, moça, quando eu tava com muita fome, eu fui no mercado. E a moça do caixa disse que essa nota aqui era falsa. Você pode ver pra mim se ela é falsa? Não, garotinha, porque essa daqui tá muito velha. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma melhorzinha aqui, eu vou te dar ela e mais outra, tá bom? Pra você comprar as coisas no mercado. Muito obrigada, moça. Mas que tanto de dinheiro é esse? Eu só te dei uma nota de 50. Tudo bem, garotinha, pode ficar pra você, tá bom? Boa sorte, boas vendas. Tchau, obrigada. Deus te abençoe. Ai, Amanda, tava na cara que aquela nota era falsa. Por que que você deu aquele tanto de dinheiro pra ela e ainda ficou com a nota falsa? Ah, Giovana, é porque enganaram ela. A bichinha passou o dia inteiro vendendo água e o pessoal deu uma nota falsa pra ela. É muito mais fácil eu ganhar esse dinheiro do que ela, né? É verdade. Vamos. Ai, Deus, muito obrigada. Agora eu vou conseguir fazer as compras lá de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.